É fumar e eu fumo, eu não ligo pra esses negros Pago tudo que consome, eu não entro igual camelo Quatro dias que eu não pulo, de um e duas pé atrás de gelo Baby eu vejo o mundo todo Vejo tudo todo, nem consigo dirigir a minha mente É soledinha, ela é salvo, vuto, 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 vuto Ela não para de salvo, vuto, 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 vuto Baby eu gosto muito, mas eu vou parar de me mexer Eu não mudo, tudo escuro igual black Lito de uísque, baby eu juro que eu fico A bunda dessa ponte é a única coisa que eu gosto Eu tô vendo ela dançar, vuto, 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 vuto Ela não para de salvo, vuto, 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 vuto Eu tô vendo ela dançar, vuto, 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 vuto Ela não para de salvo, vuto, 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 vuto Mas hoje eu vou virar com a novinha Que abri meu apetite Vuto, vut, vuto, 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 vuto Ela não para de salvo, vuto, vuto, vuku, vuto, vuto, vuto Baby eu vejo o mundo, eu tô eu Vejo o tubo, tubo, tubo Nem consigo dirigir a minha mente Eu tô vendo ela dançar, vuto, 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 vuto Ela não para de salvo, vuto, 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 vuto Uh, baby, eu gosto